Sejam bem-vindos ao canal Luisa Inovatis, divulgador autorizado da Magazine Luisa. Melhores ofertas sempre! Curta o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Venha conferir o armário multiuso Ibiza com duas portas Doripel. Com o multiuso da Doripel, deixe o quarto ainda mais bonito. O complemento que faltava para garantir praticidade, sofisticação e charme. Arrume seus vestuários, enxoval, objetos e ainda otimize espaço. Um móvel desenvolvido com materiais de excelente qualidade, resistente e durável. Com este multiuso, facilite seu dia a dia e ainda decore o ambiente com elegância. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto pronta entrega. Envio imediato. Link do produto na descrição. Inovatis 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 A CIDADE NO BRASIL